Sempre meu amigo e minha amiga. A gente parece que tá num navio aqui, né? Calma, meu filho. Calma, tamo no navio. Mas tá... Agora sim, agora a imagem estabilizou, tá tudo certo. É isso aí, ó, o zap do Bruto. 71996-99-0795. 71996-99-0795, Brutinho! Tô por cá, papai! Cê estou, né, Brutinho? Cê estou! Qual o seu Instagram, Brutinho? Arroma, ó, Brutinho! Aí, aumenta, aumenta, aumenta! Alô, Mônica! Vamos ver que é dança agora, papai! Que beleza! Ó o Brutinho aí! Que beleza! Tá gostando, né? Vai, Brutinho, vai! O que foi isso? Oi! Hoje ninguém me deixa o celular, descarregou o sexto! Alô, Pedro Henrique! Olha só, chego de manhã, agarra do pano, o pano, o pano, o sexto! Ah! E sextou! Hoje ninguém me deixa o celular, descarregou o sexto! Eu não pego a galera! Que beleza! Sextou, Brutinho! Olha agora, agora! Eita! Que beleza! O sistema é bruto, meu povo! Ó, já no Brasil Gente NE, que é o nosso Instagram lá, a gente já tem mais de 10 milhões de visualizações, viu? Só no Instagram e no Twitter também, né? Do Brasil Gente NE, viu? Arroba Brasil Gente NE, obrigado pelo carinho, pela audiência, meu amigo e minha amiga! Vai lá também no arroba o Zé Boelho e arroba Bande Bahia, o sistema é bruto demais, meu amigo e minha amiga! Vem cá! Tá pronto aquele clipe da banda X10? Tá pronto? Hoje no Brasil Gente tem X10 aqui, viu? Cadê? Coloca aí um trechinho aí do X10 aí! Cadê? 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 Eu olho pra ti e logo lembro Que fiz da sua vida um tormento Dei um buquê de lágrimas E uma caixinha com mentiras Joga em promessas aos ouvidos Conduzi nosso amor sem documento Tomei perigo e parti seu coração Já estava vestida de preto Pra enterrar o nosso amor De ver que esse ditação Aumentava meu intenso X10 hoje, amigo! Banda X10 hoje aqui no Brasil Vem cá! Cadê? Cadê eles? Olha! Conta das minhas desfeitas Como é que dança essa música? Bota a música de novo aí! Bota o clipe aí! Bota o clipe aí! Como é que dança essa música? Vai! Agora! Vai! Aumenta! Tantos erros que eu cometi Eu quase te perdi Eu quase te perdi Eu tenho sorte que ainda está aqui Eu quase te perdi Eu quase te perdi São os dançarinos do Lessique Daqui a pouquinho a gente vai falar do Lessique aqui também, viu? Prontinho, gostou dos dançarinos que eu contratei aí do Lessique? É, papai! O passo deles são... É diferente, um pouquinho diferente, né? É! O negócio assim, parecendo balé, misturado com palhaço É diferente Daqui a pouquinho eu chamo o Esteve Daqui a pouquinho eu chamo o Esteve Porque pode mudar essa música aí Porque infelizmente, meu amigo e minha amiga Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma morte Que aconteceu dentro de uma escola estadual em Salvador Sexta-feira A gente já mostrou aqui assalto dentro de postos de saúde Dentro de escola E agora uma morte dentro de uma escola estadual em Salvador Daqui a pouquinho a gente vem com a reportagem completa O sistema é bruto demais Só um pedacinho da reportagem, só um pedacinho da reportagem, vai O Esteve no local já recolheu o corpo E será levado para o Departamento de Polícia Técnica Tentamos contato com alguns familiares que estavam aqui Mas preferiram não conversar com a imprensa Dentro da escola ainda há diversos policiais civis E também militares São as imagens, daqui a pouquinho a gente vem com tudo isso Meu amigo e minha amiga Meu Deus do céu Agora o seguinte, ó É... Eu estava assistindo agora há pouco O programa da minha amiga Cátia Fonseca Melhor da Tarde E eu fiquei perplexo com o que eu soube De uma outra grande amiga A Rosiane Pinheiro, né? Empresária, dançarina Ela está pronta? Ela fica aqui com esse programa Esse aqui? Ela está pronta já? Ah, vem cá, Rosiane Rosiane, quero agradecer imensamente por você ter esperado Você estava no Melhor da Tarde Foi, boa tarde Seja bem-vinda ao Brasil, gente, viu? Obrigada Rosiane Boa Que notícia é essa? Você, você... Dançarina Empresária Atriz 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 Cantora Apresentadora Repórter Brasileira No mês da mulher É E que notícia... Fui convidada para um podcast E aí, da onde você veio? Nasceu onde? E aí surgiu o assunto Não foi nada programado, pensado Por ser espontânea Quem é canceriano sabe que a gente fala pelos cotovelos E vai e sai Não dá para frear Quando vi, já... E aí deu essa coisa Todo mundo quis saber Porque eu nunca tinha comentado a respeito E não era a minha intenção Mas, se Deus preparou dessa maneira, então... É porque chegou o momento, né? Foi aos 12 anos? Ou tem 12 anos? Não, foi aos 12 anos Mas os abusos foram desde os 6 Meu Deus A tentativa, no caso Na infância? É 6 anos E como é que você conviveu com tudo isso durante toda a sua vida? Porque é um trauma que fica, né? É um trauma que fica para sempre Mas eu não sou a primeira, nem fui a última É verdade Como a gente fala, a vida que segue Porque você não vai ficar se mastirizando com algo que alguém fez de errado com você Não foi você que fez o erro Não foi você que cometeu o erro Alguém te fez o mal Né? Então, porque eu que tenho que me martirizar por isso Me esconder E você sofre com isso? Você pensa nisso? Você... Como é que uma pessoa que passa por essa violência Ela se comporta... Ela... Você sozinha No seu quarto Pensando na sua vida Como é que vem essas lembranças? Ah... Geralmente eu não fico pensando não É... Geralmente quando alguém conversa sobre isso comigo Ou relata algo parecido Ou do nada surge uma conversa Alguém Às vezes vai desabafar comigo E aí eu acabo sendo solícita também E falo um pouco da minha história Porque... Um pouco no pedaço da minha história Porque nem sempre a gente está preparado para falar sobre tudo Né? Como surgiu isso do nada Acho que na certa Deus me preparou para aquele momento E para esse momento Para que eu começasse a falar Para poder também ajudar outras vidas Porque é difícil quem acredite Por incrível que pareça A gente sofre um crime Vários crimes Dentro da nossa própria casa Com a própria família E... Ou com o parceiro Ou com o companheiro E as pessoas ainda tem que ficar se justificando E tentando provar Que você está falando a verdade Meu Deus do céu Aí é Rosiane Pinheiro, né? Todos nós conhecemos O Brasil inteiro conhece, né? É que eu estava com o cabelo curto Eu aumentei o cabelo A semana que a gangue gravou um DVD É, o Brasil inteiro conhece a Rosiane Pinheiro E Rosiane Rosiane, falar sobre isso É muito cruel para você Ou você fala Para também falar para outras mulheres Que é importante Falar sobre a violência Denunciar também que é importante Sempre foi um desafio Se quer falar sobre isso Tanto é que se eu falar muito Vêm as lágrimas E eu tento sempre conter Para que eu consiga falar E agora eu estou começando A conseguir que falar Que foi daquela maneira No podcast Do nada E surgiu tudo isso E aí eu estou tendo Que falar com vocês Então eu acho que já está indo Meio que no piloto automático Mas é difícil sim Porque cada momento Que você vai relatar O que houve Você se lembra E você sente a dor Você já foi abusado? Não Já sofreu algum tipo De perturbação De violência mental Emocional Na infância Sempre tem um bullying O gatilho De cada um é diferente As vivências E a superação também Entendeu? É difícil superar Por isso que Sempre foi difícil Para mim comentar Ainda mais Expor A sua vida íntima Para as pessoas Porque a gente sabe Que tem um julgamento A gente sabe Que tem a cobrança A gente sabe Que tem o Se, será Será que ela está falando Isso para aparecer? Quem é que vai querer Contar uma desgraça Dessa para aparecer? Pelo amor de Deus Entendeu? As pessoas querem Que a gente apareça Para falar Porque a gente tem experiência Que a gente passou por isso E pode ajudar Como você mesmo falou A outras pessoas Outras crianças Outras mulheres E homens também Meninos também Não só meninas Não só mulheres Mas tem crianças Meninos E é porque Eu sempre fui Madrinha dos gays Dos travestis Então a gente sabe A violência que eles também Todos passam dentro de casa Com a própria família também Não são só as meninas E as mulheres Os meninos também E Rosiane E o seu caso Quem foi o abusador? A princípio Com seis anos Quando eu morava Exatamente nessa mesma casa Que eu estou lá Na Liberdade Que eu voltei agora Por causa da pandemia Para ficar mais perto Da minha mãe E porque o inquilino Saiu da casa A casa estava vazia Não quis alugar Para outra pessoa Para não correr o risco De a pessoa Não ter como pagar Então eu já fiquei lá E estou lá até então Seis anos Aí o cara Minha mãe recebia Pessoas em casa Ela espichava cabelo Ela fazia comida Ela fazia unha E aí o cara pediu Para comprar um cigarro Minha mãe pediu Para eu ir comprar Que era na venta Só ia atravessar a rua E atrás de casa Tem um beco Hoje em dia É um beco largo Mas antigamente Era um bequinho Assim cheio de mato Ele me passou E me puxou Para dentro desse beco E eu lembro ainda Tinha seis anos Mas eu lembro Era um escuro alto Um black Naquela época Que se usava black Antigamente E era magro E eu lembro dele Ele abrindo a roupa Ele tentando tirar a minha roupa Ele tentando botar a minha mão Eu lembro de tudo E eu tentando gritar E mordi a mão dele Que eu gritei Mãe não ouviu Que era a casa Da janelinha acima Da janelinha do lado Era da minha tia Que ela ouviu E ela veio gritando E já chamou a vizinhança toda E dali por diante Minha mãe já me mandou Para o Rio Achando que ia me deixar No local Salva Na certa Né E aí Lá A madrasta A mulher do meu pai Até então Ela tinha dois filhos homens Dois meninos Dois rapazes Pré-adolescente E eu já era grande Com doze anos Mas com seis anos Ainda era uma criança Mas eu já tinha Sempre tive Gordinha né Minha genética Da família é gordinha E aí pronto Mas quando a pessoa Tem que ter malícia Não adianta ser gordinha Magrinha Seja lá o corpo que for Quando tem que A pessoa ser Do mal Maligna Ela é E aí pronto E aí eles O mais novo O primeiro Fazia alguns abusos Comigo Né De bulinar E no desma Não tinha nada De penetração E depois foi o maior Não foi logo no início Aí eu lembro também Do órgão E tudo Lembro de tudo Só que Eles não tiveram penetração Não deitavam em mim Queriam ficar de frente Certo? E fazendo as coisas E tocando Aquelas coisas todas Quando eu venho Para o Salvador Que meu pai mandou Uma carta Para minha mãe Venho a buscar eles Que eles estão sofrendo Muito aqui Ponto Não disse o que era Que ela foi me buscar Que ela me trouxe Aí um menino Pediu para namorar comigo O amigo do meu irmão Ele tinha 18 anos Ele tinha 12 E aí ele me deu Boa noite Cinderela Que eu acho que já era isso Na época Nossa E aí ele tirou A virgindade E depois ainda ficou me contando Que saiu a pelinha Que não sei o que Como foi Como não foi Entendeu? Meu Deus do céu É Ainda espalhava pela rua Como se fosse Um grande mérito Ele ter tirado Minha virgindade Depois eu sendo artista Também Como se ele Ah, esse é fulano Que tirou sua virgindade Ah, ele me contou Ele te contou como foi Que ele me dopou Entendeu? Então quer dizer Hoje em dia A gente sabe Nas festas Muitas mulheres Que são dopadas E acontecem atrocidades Os gays Que são dopados também Que apartamento Que roubam tudo Enfim Tem toda uma questão Imagina isso lá Quando eu tinha 12 anos Tenho 47 anos Lá atrás Sem dúvida As pessoas já usavam Boa noite Cinderela Para fazer o mal A outra pessoa E hoje Continua essa Entendeu? Então o que que acontece Quando você Você pede um socorro Como eu estava comentando Que eu gritava Eu pedia socorro Lá Lá Ainda criança Ninguém me socorria Hoje Graças a Deus Já tem O estatuto do idoso Que protege os idosos Já tem quem proteja os gays Já tem quem proteja Sabe? Todo mundo As crianças Hoje tem Só que ainda assim Tem muita gente Que sofre Calado, escondido E quando fala Às vezes Para alguém próximo Um avô Uma tia Uma vizinha Uma mãe Uma professora Às vezes a pessoa não acredita Ou às vezes acredita Chama a mãe para falar E a mãe ainda desacredita Que é o que a gente Não consegue entender Porque as pessoas Não acreditam No sofrimento Da pessoa Que está contando Não conseguem entender E questionam E ainda apontam E ainda tentam Menosprezar O sofrimento alheio E botar como se fosse Uma mentira Ou uma grande oportunidade Para a pessoa Aparecer Chamar atenção Chamar atenção de que? Com essa tragédia Roseli O que você poderia falar Para as meninas Adolescentes Até mulheres adultas Estão passando Pela mesma situação Que você passou Mas não tem coragem De denunciar Por exemplo Exatamente é isso A coragem Eu tenho 47 anos Vou fazer 48 Eu nunca tive coragem De falar E não quis falar Foi do nada Eu fui falar Da minha cidade Onde eu nasci E foi saindo O assunto Quer dizer É algo profundo É algo interno Íntimo E é uma dor interna Só quem já passou Sabe E do mais toda a vida Você quer ver Como o rapaz Me perguntou Quis me ligar Para uma entrevista E me perguntou Mas como foi isso? Essa questão toda Que estão divulgando A seu respeito Me conte Aí eu contei Resumindo Contei um pouco Aí ele fez Mas por que você Só quis contar isso agora? Mas num tom De cobrança E de questionamento Como quem diz assim Você só quis falar agora Porque você quer aparecer Apareceu dessa forma? Quem conhece a minha história Sabe que eu nunca fui oportunista Nunca fui interesseira Nunca quis pôr um lugar Em algum artista Em cantor Ninguém Ninguém do meio Para namorar Para aparecer Quando aconteceu De eu namorar Com uma única pessoa Foi um namoro relâmpago Foi muito rápido Eu nem toco no assunto Entendeu? Quando teve o filme Eu falei Nem bote meu nome lá Nem cite meu nome Então quer dizer São coisas que Se eu fosse oportunista Eu seria oportunista Desde sempre Isso é verdade É que nem quando questionam Se algum dia eu já fiz Acompanhante Não sei o que eu digo Não fiz Mas se eu fizesse Eu assumiria Porque o que eu faço Eu assumo Eu sou mulher Eu tenho personalidade Para admitir os erros E os acertos E errar é humano Só que é o que eu estou dizendo A gente veio falar aqui Dessa questão toda Das mulheres que são abusadas Em casa Das crianças Tem meninos também Como eu falei Tem homem Tem travesti Então quer dizer Tem muitas pessoas Independente da sexualidade Da idade Mas eu peço Que olhe bastante Pelas crianças Porque tem que ter alguém Para falar sobre as crianças E foi o meu caso Entendeu? Quando uma criança Falar para você Ou mostrar Demonstrar qualquer coisa diferente Presta atenção na criança Porque quando A minha madrasta me espancava Ela batia muito na cabeça Para meu pai não ver Sinais no corpo Dar de Vassourada na perna Eu lavando os pratos Então me levava Assourada Que era para E me botava De calça comprida Para ele não ver as marcas Entendeu? Quando chegava Ela batendo no meu rosto Ela me levava De óculos escuros O trabalho dela E as pessoas perguntavam Oh, essa menina Parece que é tão bonita Por que ela não tira Esses óculos? Porque eu estava com o olho roxo Uma criança E se você passasse a mão na minha cabeça Você ia sentir muitos calos Porque ela pegava a minha cabeça assim E batia na parede Entendeu? Ela me jogava no chão Dava bicuda na barriga Dava chutes E os cintos Esses cintos Quando ela arrumava Que às vezes batia na cabeça Ou no corpo Onde for Como tem hoje As mulheres que são agredidas Elas cobrem o corpo com vergonha Então ela já cobria meu corpo E o cabelo Ela Minha mãe me mandou para o Rio Com o cabelo na cintura O cabelo grande Ela tinha tanta raiva Por eu ser menina Que ela cortava meu cabelo Igual de menino Era assim Menor que o seu ainda Tanto é que eu e meu irmão A gente parecia gêmeos E aí é o que eu digo Presta atenção na sua criança A gente já viu muita criança ser Assassinada Espancada E está cobertinha E as pessoas não estão vendo Os sinais Está aí Para todo mundo ver A mulher vê se está usando óculos Para esconder Um olho roxo Para esconder Está calor E ela está toda coberta Ou a mãe cobria a criança Ou o pai cobria Alguma coisa tem gente Se está calor Por que está todo coberto? Entendeu? Se você nunca usou óculos Por que está com óculos escuros? Uma criança de óculos escuros Não trabalha um dia inteiro Entendeu? Então tem coisas que são muito óbvias E que eu tenho 47 anos Foi quando eu tinha dos 6 aos 11 Então o que acontece? Mais de 30 anos Se passaram Basta prestar atenção As coisas continuam Até quando? E esses agressores Você tem contato? Vê? Não Nunca mais Porque os filhos da minha madrasta Eram do Rio E esse rapaz que tirou minha visidade Que era supostamente o namorado Ele tinha 18 já E eu tinha 12 anos Então tipo Quando minha mãe chegou da ilha Que ele contou a minha mãe Que ele queria casar e tudo Desculpa Minha mãe simplesmente Achou que eu tinha que casar Não, perdeu a visidade Vai ter que casar Porque antigamente era assim Tinha que casar Aí eu não, não, não E chorava todo dia Todo dia, todo dia Como minha mãe era da outra religião Que hoje em dia ela é cristã Já há alguns anos Acho que disseram alguma coisa A ela lá E ela do nada Faltando 4 dias para o casamento Desculpe Ela resolveu que Não ia ter mais o casamento Aí me mandou para a casa de minha tia E lá No mesmo taio Que foi a casa de minha tia Era para eu ficar só dentro de casa Ele descobriu onde era Ele ficava passando com o carro Tentando ver a hora que eu saísse Para me sequestrar Ainda assim Que ele Meu Deus do céu Era uma coisa assim por mim E só Jesus na causa Mas o tempo foi passando E aí os meninos da rua foram sabendo E aí já sabia quem era Não deixou mais ele passar por lá E aí eu já fiquei Sabe? Mais tranquila E pronto Meu Deus do céu E olha Muitas crianças devem passar por isso Passa sim Muitas adolescentes devem passar por isso Minha mãe também teve um parceiro Que isso eu não comentei nas entrevistas Que ela morou com ele durante um bom tempo E às vezes eu via que ele vinha Que tinha um beliche no meu quarto do meu irmão Ele vinha de noite para querer suspender o lençol Querer me bulinar Aí eu fingia que eu não estava vendo E me mexia Para que meu irmão despertasse Meu Deus do céu Porque eu com 12 anos já tinha esse tamanho Esse corpo Porque muitas meninas Viram mulher cedo O corpo de mulher Mas é criança Criança? É E o rosto? O rosto de criança Minha mãe com 74 anos tem rosto de criança Eu com 47 ainda tenho Imagina eu criança, criança A cara era de criancinha mesmo Entendeu? Então é complicado É complicado porque Graças a Deus hoje tem voz Hoje tem voz E hoje tem defesa Mas tem muita coisa oculta ainda E falta a coragem Para falar A coragem para buscar um apoio Para buscar um socorro E as pessoas tem que E as pessoas observar O que está acontecendo dentro de casa O que está acontecendo ao seu redor Porque você não sabe ser um pai Como aí eu considerava os meninos meu irmão Eu considerava eles dois como irmãos Não era meu irmão Isso aí não era filho do meu pai Mas considerava família Mas porque morava junto Eu achava que era mesmo Mas eu ficava Por que meus irmãos fazem isso comigo? Porque o meu irmão mesmo não fazia Entendeu? Então o mal pode estar dentro de casa E depois foi esse amigo Do meu irmão Que frequentava a casa E minha mãe achava que era um bom moço E não era E não era Então ao invés o mal frequenta a sua casa E você não sabe também É verdade Ninguém está preparado para saber Quem é louco Quem é psicopata Quem é maníaco Quem é... enfim Você hoje obviamente é uma pessoa reconhecida nacionalmente Muito madura Dona de si Mas se você estivesse frente a frente Com esses seus abusadores O que você falaria para eles? Nunca parei para pensar nessa hipótese Nunca parei para pensar nessa hipótese Mas eu não julgaria Não ia querer que morresse Que matasse Nada disso Acho que eu Pelo tempo também Eu sei o mal que me fizeram E a justiça é de Deus Não compete a mim Eu só não ia querer Como eu falo Quando a gente se afasta de um parente De um amigo De alguém que a gente Sabe que nos fez mal E a gente finge que não sabe Que a gente se afasta É isso aí Eu só não ia querer que tivesse Vínculo na minha casa Nem comigo Sabe? Amizade Nada Nada Nem call Nem zap Nada Nem ligar Como uma vez um ex meu ligou Como é que você está? Você está ligando por quê? Quem deu meu número? A gente não é amigo Então não me ligue não Porque esse ex fez mal Então tipo Corta da sua vida Se a pessoa te fez mal Seja lá namorado Marido Parente Amiga Seja o que for Se você sabe que ela não presta Que ela está te apanhando pelas costas Corte o laço Mesmo o laço que for Corte o laço Corte mesmo O mal corta pela raiz Se a raiz já está profunda Vai minha irmã Corte assim E pronto Porque se você não cortar Por experiência própria Isso é o problema É uma bola de neve Vai crescendo Rosiane Eu acho que a partir de agora Você Tem uma missão Que é contar a sua história Como você está contando E fazer com que Mulheres Que estão fracas Fragilizadas na realidade Diante de tudo isso Tenham força Para resgatar Sua autoestima Tenham força Para resgatar Sua vida Tenham força Inclusive Para denunciar Exato Eu acho que As coisas não acontecem Por acaso na vida Você obviamente É uma pessoa espiritualizada Tem Deus no seu coração Sim E eu tenho certeza Que essa também Vai ser a sua missão Você levou tanta alegria Para esse Brasil Eu acho que também Está na hora de você levar Uma mensagem de Reconstrução Para muitas mulheres Nesse país E homens também Que são abusados Na infância Exato Parabéns pela coragem Não é fácil Não é fácil Não é fácil Mas outra coisa Não é fácil Mas quando você fala Você se liberta Entenda isso Enquanto a gente guarda Isso é um Um peso Obrigada Nas costas Quando você fala Você se liberta Você fica leve Viu? Por mais difícil que seja Às vezes até achar alguém De confiança Porque é difícil No mundo que nós estamos Confiar em alguém Eu não confio Quase tenho três anos Solteira As pessoas que se aproximam De mim Eu não consigo confiar Até para trabalhar Quer montar banda Quer que eu cante Quer que não sei o que Outros Quer o teatro Eu já não consigo confiar Mas está difícil Entendeu? É o trauma E quem eu confio Eu quero me agarrar ali Até não largar nunca mais Porque eu penso E se essa pessoa E se essa pessoa sair da minha vida Que eu confio tanto Entendeu? É, Everton Você sofre comigo Entendeu? E aí é isso É muito difícil Você não ter apoio E quando você tem Você quer grudar na pessoa A gente sabe que quem salva é Deus Que a gente tem que se apegar com Deus Mas a gente tem uns amigos Coleguinha que a gente vai Abraçando E vai nos fortalecendo E vai nos aconselhando E nessa minha vida Eu também conheci Muitas pessoas Que passaram por outros problemas Tipo os emocionais que eu tive A depressão A síndrome do pânico As crises de estresse Né? Eu tenho fibromialgia A gente sabe que é justamente emocional Né? Aí tanta gente faz Você malha muito Para que você malha? Seu corpo é maravilhoso Eu digo Eu que não malho não Você vê se não vou ter Outros tipos de crises Né? Eu digo Eu malho Eu tenho que malhar E malhar é saúde Malhar é vida E quando eu vou para a academia É o meu momento É o momento que eu me amo É o momento que eu me cuido É o momento que eu estou sintonizada comigo O tempo todo Com cada músculo do meu corpo Com a minha respiração E é onde eu largo o meu estresse É onde eu largo tudo Nem que eu não vá para malhar mesmo Que eu vá só para sentar no aparelho Conversar Dar um truque Fazer uma foto Mas eu estou ali Entendeu? Vá Vá se cuidar Se for com dança Se for com literatura Seja lá o que for O seu refúgio Se você viu Que você se dá bem na igreja Seja lá onde for Você tem que fazer aquilo ali Entendeu? Eu tenho vários refúgios Mas a academia Além da igreja Além da igreja De Deus De orar De tudo Dos amigos Ela dá essa descarga E devolve a adrenalina Devolve o hormônio da felicidade Então o que acontece? Eu Nas redes sociais As pessoas me procuram muito Para saber como eu superei a depressão Como eu superei a síndrome do pânico Por causa de um relacionamento abusivo Que eu fui muito ameaçada Enfim Isso aí eu ainda não tenho coragem de falar Ainda não tenho preparo Enfim E é difícil Tudo é difícil Mas nada é impossível Tudo é possível Se vocês ficarem sempre pensando Ah, eu estou sofrendo Estou sofrendo A gente está sofrendo Mas a gente também tem que buscar A felicidade Porque a vida não é feita só de felicidade Mas também não é feita só de tristeza São momentos Então você tem que buscar Superar A si mesma Porque a gente A gente A gente Pode se sabotar Eu me sabotei várias vezes Várias vezes Tive eventos para fazer Tive não sei o que E eu não quis fazer Eu me sabotei muitas vezes Muitas vezes Cheguei a perder Muita gente de assessoria de empresas Porque eu me sabotava Eu mesmo me sabotava E até hoje Às vezes quando o menino Falou alguma coisa Aí esses dias não Como aconteceu isso Eu acho que foi justamente Para que eu parasse de me sabotar Sem dúvida E para que Essa mensagem toda Viesse à tona Para ajudar outras pessoas Eu espero realmente Que apareçam essas pessoas Essas crianças Essas mulheres Esses meninos Esses gays Esses trans Todo mundo Porque a gente sabe Que isso é no mundo todo Para todas as idades Todos os gêneros Então Vocês tem voz Hoje em dia Nós temos voz Nós temos vez A imprensa Hoje em dia Abre Os braços Para a gente Né E eu agradeço Pela oportunidade Agradeço pelo espaço Viu Querer falar Que o Riminho da Banda Estava me pedindo Para falar Do CD novo Da banda Que é o Samba de Roda É um projeto menor Você vai trazer eles Aqui depois Vou E é só Samba de Roda Não é mais a Gangue do Samba Agora é Gangue É só um projeto pequeno Samba de Roda E o valor acessível Enfim Mas é isso E Eu venho de um bairro Popular Liberdade Linha 8 E a gente sabe Que às vezes Nesses bairros Os pais As mães Trabalham o tempo todo Dá duro Não sei o que As crianças Às vezes ficam só em casa E aí é o momento Que acontecem as coisas Tem que ter muito cuidado Porque quando aconteceu Comigo Estava eu e meu irmão Verdade E quando aconteceu Lá também Que eu tinha 6 anos Tudo Estava só as crianças Em casa Meu irmão Mesmo de sangue Não estava Porque a minha madrasta Obrigava ele A seguir meu pai Em todos os bares Por onde ele estivesse Ele tinha que seguir meu pai Meu Deus Se ele não fosse Ele apanhava E não era apanhar Tapinha Cintinho Assim Era apanhar mesmo Era espancar Só que Só quem era espancado Era eu Porque eu que ficava em casa Eu que era a escrava Tinha que lavar Com 6 anos Lavar Fazer comida Para todo mundo Era eu Meu irmão Meu pai Ela Os dois filhos dela Sete pessoas E eu tinha que lavar A roupa de todo mundo Na mão No tanque Uma criança Certo Tinha que cozinhar Para todo mundo Tinha que faxinar A casa toda É brincadeira não A vida É o que eu digo A vida Não é brincadeira não Ah porque você não falou isso antes Não tinha preparo Para falar sobre isso Você vê que eu falo Ainda me emociono Mas eu tento segurar a peteca Porque eu sou daquele tipo de pessoa Que quando eu choro Eu dou crise Graças a Deus Estou conseguindo segurar A onda E falar com vocês Sobre isso Ai mas é duro Mas que bom que eu falei Rosiane Só tenho a lhe agradecer Realmente E já muita gente Ligando para cá Para a Band Ligando para o Brasil Gente Eu queria lhe fazer Um convite Para que Não sei como está a sua vida Para Semana que vem Você Eu sei que você também É repórter E fazer uma série De reportagens aqui Na Band A partir Semana que vem A Rosiane Pinheiro Se ela quiser E puder Fazer uma série De reportagens Sobre Até instituições Que podem ajudar As mulheres A superar esses traumas Crises Depressão E eu acho que você A partir de agora Tem uma missão Que é Ajudar Outras mulheres A superar Não digo superar Mas pelo menos Aliviar essa dor Que é tão intensa E você que é uma mulher forte Representativa Como eu disse Conhecida no Brasil inteiro Você não pode Ficar calada Você tem que falar Você tem que mostrar E isso ainda é Uma parte da minha vida Que o resto Eu ainda não consigo falar Que são coisas também Pesadas Mas ainda não Não tenho Condições Mas que bom Que eu falei Pelo menos da infância Né A parte adulta Deixa eu ficar mais adulta Que eu ainda sou muito criança Viu? Mas vai ajudar muita gente Vai ajudar outras mulheres Vi todo mundo ali parada As mulheres paradas na redação Também vendo sua história Acho que é importantíssimo Que você fale E o Brasil A gente está de portas abertas Para que você fale também E ajude outras mulheres Espero que você aceite o convite Semana que vem Faça essa série de reportagens Trabalho O De Castelo está ali Prontinho para te ajudar E a gente vai Obviamente Rapaz Olha as fotos De Rosiane Rapaz A gente olhando assim E é importante Que eu diga isso A gente olhando As pessoas Rosiane famosa Muito bonita E rede social E a gente não sabe O que as pessoas passam Ou já passaram Felizmente Meu amigo e minha amiga A gente Tem que também olhar O outro lado Das pessoas E também ajudar Dar a mão Perguntar E aí Está precisando de alguma coisa Está feliz Como é que está Dar a mão Isso é muito importante E esse mês da mulher É muito representativo O que você falou Aqui no Brasil Gente E parabéns Pela coragem Mais uma vez Rosiane Parabéns E Deus te abençoe Um beijo A todos E todas E força Coragem E fé E tudo vai dar certo Força Coragem E fé Vem cá Rosiane Tem um amigo meu aqui Que quer lhe conhecer Ele está chorando Estava chorando Está junto comigo O tempo todo O Brutinho estava chorando Aqui Não é Brutinho Muito emocionante A história da Rosiane É papai Isso aí está acontecendo Com várias famílias Várias famílias Na comunidade Várias famílias negras Está passando por isso E essa mulher vai Combater esse negócio Com certeza E aí Deixa eu colocar uns números aqui Tem 181 Você pode ligar 180 também Que você pode denunciar 3235000 Tem tantos números Que você pode Meu amigo Minha amiga E se você também Observar Que está acontecendo isso Na casa vizinha Denuncie Não pode ficar calado Pode ficar calado Vocês viram que não Não foi só os abusos O espancamento Também O espancamento A criança E os abusos Com a criança também Então Fica ligado Quem é vizinho Se eles estão marcados Enfim Se está com cicatrizes Se está usando óculos O que está acontecendo Enfim É muita maldade Tem homem que corta o cabelo Da mulher É tanta coisa Tanta coisa Se eu fosse falar aqui No programa não acabava nunca Mas você vai falar muito Para a gente semana que vem Tá bom Rosiane Obrigado Obrigado mesmo Por estar aqui Falando tudo isso Para essas pessoas Tá bom Obrigado Obrigado pela oportunidade Um beijo Obrigado Everton Obrigado a todos vocês Viu Bruno Brasil Obrigado Tenho botado cabeluda novamente Porque não acredito Na depressão Cortei meu cabelo Mas enfim Eu superei Para a glória de Deus E vamos que vamos Que a gente vem de alegria Verdade Vive tristezas Mas vive alegria também Infelizmente Tem a tristeza De uma denúncia como essa E também tem tristeza Porque dentro de uma escola Dentro da escola Dentro da escola Hoje Pode mudar a música aí Porque infelizmente Rosiane Mataram um jovem Dentro da escola Estadual Aí me disseram Ah mas ele já tinha Trocado tiros Com a Rondesp E daí Os caras Os caras Entraram Dentro de uma escola Estava estudando Estava de uniforme Os caras Executaram Executaram Tem a reportagem completa aí Reportagem completa Tony Junior Vai O sistema está bruto Zé o tenebroso Em Salvador Nós estamos no bairro De Pernambués Em frente ao colégio estadual Ministro Aliomar Baleiro Por aqui Um estudante Conhecido como Maxwell O prenome dele Dezenove anos Que era Estudante Do colégio estadual De acordo com as primeiras De acordo com as primeiras informações Este estudante foi morto A tiros Dentro das dependências Do colégio Inclusive As câmeras de segurança Aqui da parte Externa De casas Podem ajudar A polícia civil Juntamente com a polícia militar Através das primeiras Investigações Dentro da escola Ainda Diversos policiais civis E também Militares Aqui a investigação Será pela Décima primeira Delegacia Que fica em Tancredo Neves A área aqui Da primeira Companhia Independente Da Polícia Militar Aqui de Pernambués Sistema Muzel Está bruto Nem dentro da escola Os criminosos Estão respeitando Os estudantes Mas é preciso dizer Que a polícia Investigará Se o Maxwell Conhecido como Max Dezenove anos Tem algum envolvimento Principalmente com drogas E o tráfico Nesse momento Os guerreiros da polícia Vão saindo A gente vai observando Toda a movimentação Da polícia civil Que entra e sai da escola A todo momento E nós vamos mostrando Toda essa realidade Na tela aqui Do Brasil Gente, vem pra cá Jefferson, por favor Vocês estão mostrando agora Olha só A polícia civil entrando Investigações continuam Estão montando ali Toda a perícia técnica Pra poder mostrar Como será As investigações Deste homicídio Que aconteceu Repito, Zé Dentro do colégio estadual Aleomar Baleiro No bairro de Pernambués O sistema Continua bruto E você acompanha Toda esta situação Na tela Do Brasil Gente Dentro de uma escola Estadual Em Salvador Essa é a realidade Ah, mas ele era criminoso Não sei se era Polícia está investigando O departamento Técnico da polícia Está investigando Agora o seguinte Dentro de uma escola Ele estava estudando Meu amigo Minha amiga Tem que ter proteção Nas escolas Porque se um tiro Porque se um tiro desse Peguem um professor Peguem um diretor Peguem outro aluno Não pode A escola tem que ser blindada Da violência A escola tem que ser Um porto seguro Para a juventude A escola tem que ser Meu amigo Minha amiga Uma ilha Nesse caos Que a gente vive Infelizmente Não é E aí está a prova Aí está a prova O sistema É bruto Demais Amigo E é para mim Para você Para sua família Para o seu filho Para todo mundo Essa é a realidade Mas a polícia Vai pegar A polícia Da Bahia É melhor do Brasil E vai pegar Esses vagabundos Que fizeram isso Hoje em Salvador Vai pegar Meu Deus do céu Cadê Valentim Cadê Valentim Direito de Feira de Santana Ô Valentim Protesto em Feira de Santana É contra esse aumento Abusivo do combustível Né Isso mesmo Zinho Falamos ao vivo Aqui de Feira Boa tarde para você Boa tarde a todos Na Band Estamos aqui na BRC 16 Norte A rodovia aqui em Feira de Santana Ao lado do caminhoneiro Começou a que horas aqui irmão? Aqui começou na média De umas 10 horas da manhã Aqui Entendeu? Uma paralisação Hordeira Pacífica E Toda a nossa classe Como nós somos os heróis da estrada Brigando pelo objetivo Da nossa classe E de todo cidadão brasileiro Entendeu? Em pró de Um aconchete O governo Venha ter conosco Porque nós já estamos No tiro da misericórdia A nossa frota Está sucateada Nós não estamos Aguentando mais Não só nós Como todo cidadão Com os preços Abusivos do combustível E aqui na Bahia Especificamente Né? Em modo geral Entendeu? Na Bahia aqui Entendeu? Chegou no Predominador final Entendeu? Nós não estamos Aguentando mais Ou nós Para Consciente Ou nós Iremos parar Entendeu? É No modo difícil Porque nós não estamos Conseguindo abastecer Nós não estamos Conseguindo dar manutenção Em nossos carros Entendeu? E está difícil E outra coisa Eu estou aqui Na 116 Norte Feira de Santana E também quero convidar Todo cidadão brasileiro Que venha cuidar A sua colaboração E fazer participante Entendeu? Se fazer participante Porque essa guerra Não é só nossa Mas sim de todos Esse questionamento Aqui da paralisação Segue aí com mais De 50 quilômetros Até o momento Nessa mediação Entendeu? O anel de contorno De Feira de Santana Já está bem É Congestionado Entendeu? Em prol Da nossa frota brasileira Entendeu? Muitas empresas Grandes Entendeu? Aí já Mandaram a sua A sua frota Parar Porque não está aguentando Imagina o autônomo Entendeu? Ok, José Olha, tem noção A polícia Rodoviária Federal Está no local Há pouco Tentaram furar O bloqueio Mas a polícia Conseguiu desafogar A situação Desse bloqueio Aqui em Feira de Santana No Zé Bueno Meu Deus do céu Olha a imagem aí Pode continuar na imagem? Continua nessa imagem aí Meu amigo Minha amiga Várias manifestações Pelo país Várias manifestações Pelo país O sistema é bruto Demais Valentim Aí a polícia federal Está aí, né Valentim Eu estou vendo aí Um 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 policial federal Né Valentim Não está me escutando? Não Ah, congelou também Né Meu Deus do céu Várias manifestações Meu amigo Minha amiga O sistema está bruto demais Mas daqui a pouquinho Eu venho com novas imagens Sobre outras manifestações Pela Bahia Daqui a pouquinho Cadê o Paulo Axé? Cadê o Paulo Axé? Paulo O sistema está bruto em Feira E onde você está? Você está em Salvador Mas em que bairro? O sistema está bruto por aí também? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Do carro dela O marginal Sai da porta de trás Do carro O Zéu Saca uma arma E dá a voz de assalto E leva o carro Da Ana Paula Que está aqui Ainda está um pouco nervosa Ana Paula Boa tarde Boa tarde Tudo aconteceu ontem Por volta das 4 da tarde Aqui nessa localidade Isso Boa tarde O Zéu Boa tarde a todos da Band Exatamente Aconteceu isso ontem Às 4 e 15 da tarde Você estava chegando em casa? Isso Chegando em casa Quando eu tentei estacionar Aí eu Quando eu ia tentar abrir Foi quando ele me abordou Eles chegaram Dava para perceber Que tinha mais de um Dentro do veículo Que o que desceu Da porta de trás Foi o que sacou a arma E deu voz de assalto a você Você Eles levaram um Onix Não é esse seu carro? Um Onix Da placa RCX 9G 65 Preto O Onix Plus E ele Eu acho que ele estava Só mesmo com o motorista Ele estava com Chegou no carro Ford Car As informações O Zéu Que ela já adquiriu Através da polícia militar Foi que o carro É de Feira de Santana Eles chegaram aqui Em um carro prata Não é isso Um Ford Car Prata Tinha dois Um motorista E o comparsa atrás Que deu voz de assalto a você Quando mostrou a você Uma arma Não foi? Isso Ele veio armado Aí mandou que eu pegasse Saísse do carro Deixasse celular e a chave Se não Se eu gritasse Ele ia me matar O prejuízo foi muito grande O Zéu Ele levou o celular dela Oi O Zéu Fica à vontade Pergunta a ela Qual o sentimento De uma pessoa Que nem era um assalto Que nem era um assalto Muito movimento E mesmo assim É um ônibus É um ônibus preto De uma pessoa Por nome de Ludmilla Informando que um cachorro Um pudor preto Chegou na casa dela E o cachorro E o cachorro aparenta ter Por volta de dois meses Pode ser pro povo Não meu amigo Minha amiga E ó Liga pro 190-181 Liga pra Band também 3235-0000 Vem cá Com tanta notícia ruim Deixa eu falar de sorte Um pouquinho né E sorte é Bahia da Sorte Bora ajudar o povo Vamos ajudar o povo Gente ó Para tudo Porque tá tudo muito caro Ninguém tá aguentando Mas ó O Bahia da Sorte fez o que? Trouxe a dupla chance Semana especial pra você Confira Ó homem Tudo é que você vai deixar de misera E comprar logo o nosso carro Ô mozinho Se acalme Eu já comprei nosso Bahia da Sorte Dessa semana Opa aí véi Esse nome é Barril do Braco Pare de andar de ônibus Adquira seu Bahia da Sorte Concorra ao Jeep Compas no quarto prêmio Além de 5 mil Do primeiro ao terceiro prêmio E mais dinheiro No giro da sorte Ao adquirir este título Você pode contribuir Com a Bahia Brasil Adquira seu título agora Com Pix ou cartão de crédito Pelo site e aplicativo Bahia da Sorte Custa ponto sonhar É já deram spoiler Essa premiação aí Da próxima semana Porque essa semana tem o que? Tem semana especial Olha tem 240 mil reais É 240 mil reais Em prêmios pra você Olha só no quarto prêmio Tem o que? Tem 200 mil reais É isso mesmo No primeiro No segundo No terceiro Tem 10 mil reais Além de 10 chances De ganhar 1.500 reais Com o juro da sorte Então aproveite Vai Bora Atitude Compre agora Pega o celular E aponta pra esse QR Code Que tá aí na sua tela E compre agora Ou então compre pelo site Pelo aplicativo Ou em ponto de revenda Bem pertinho de você Porque aqui no Bahia da Sorte Custa pouco sonhar Falou tudo É isso aí Valeu Obrigada meu querido Bahia da Sorte Meu amigo e minha amiga Cadê Cadê aquele clipe Aquele clipe Aquele Aquele que custou Eu posso dizer O valor do clipe? Eu posso valer Cadê? Só um pouquinho Eu olho pra ti Logo lembro Que fiz da sua vida o tormento Dei um buquê De lágrimas E uma caixinha com mentiras Joguem promessas Ouvidos Daqui a pouquinho Banda X10 Aqui no Brasil Gente O custo foi em dólar Só pra avisar O custo foi em dólar Daqui a pouquinho Cadê o Leobala? O Leobala entende muito disso De banda Ele tem o Estação Bala Cadê ele? O Leobala O custo aí De certo foi em dólar Viu? Desse clipe aí Da banda X10 Quase 50 mil dólares O Zéu Esse foi o valor Do clipe Que o Rodrigo Minotaro Gastou Gravando aí Com o da X10 Parou a Paralela Parou a Luiz Eduardo Magalhães Parou aquele viaduto novo Da Estação Pirajá Olha aí É muita produção Você tá onde agora Hein Leobala? O Zéu Eu tô aqui No bairro do Cabula 6 Na travessa Laerte Carvalho Vou mostrar mais um assalto Que aconteceu Hoje pela manhã Os moradores já não aguentam mais E o Zéu Imagine que um jovem Estava aqui andando Saindo de casa Os meninos estão aqui Brincando inclusive Mas um jovem Estava andando Saindo da casa Com o celular De repente Como você pode ver Nas imagens Chegaram E levaram O celular Imediatamente Desse homem Uma ação Que já acontece Todos os dias Aqui na região Do Cabula Seis Assaltos constantes Tanto a Comércio Quanto a Transeuntos E hoje Foi aqui na região Na rua Laerte de Carvalho Na travessa Laerte de Carvalho Aqui no Cabula 6 Mais uma vez Mais uma vez o vídeo Você que está em casa Está vendo o vídeo Nesse momento Veja o momento Exato Que o jovem Está de mochila Saiu de casa E foi andando Normal Com o celular Na mão E de repente Homens chegaram E tomaram Esse celular Que provavelmente A pessoa Às vezes Compra o celular Com tanto sacrifício Divide Não sei quantas vezes Nem deixa Terminar de pagar O celular E os ladrões Já levam O meu mesmo Leobala Está dividido Em 24 vezes Então eu espero Que o ladrão Não tome Na rua Que eu ainda estou pagando É novo Oi Seu celular é novo Seu celular é novo Não meu filho 24 vezes De Paguei 12 vezes 500 e poucos reais É aquele de 13 mil Não Esse de 13 mil É do dono Da banda X10 O dono Da banda X10 É que tem esse O meu não Viu? De Castelli Vai comprar um 13 Que eu já estou sabendo Já Não sei de onde Está vindo esse dinheiro Mas É claro Bota o vídeo Novamente Bota o vídeo Novamente Aí Mas é o desespero Da vídeo A gente brinca aqui Para aliviar Porque meu amigo Quando vou Ô Brutinho Quando tomam o celular É o desespero Brutinho Ah papai Eu sei o que é isso Não Ontem Brutinho Quebraram o celular dele Aqui no estúdio Ele chorou Eu tive que pagar Eu tive que pagar A tela de proteção Né Brutinho É papai Fui parar lá no açaí do Maná Chorando Tomei um açaí E agora eu estou aqui Obrigado viu papai Que o senhor pagou tudo Aí pra mim É mas aí Você faz o marchando O açaí do Maná É porque eu quero que mande ele vir Na sexta-feira Que eu quero tomar açaí de graça Estranho hein Tá vendo aí Ainda é intima Cadê a banda Estranho hein É Estranho nada Rapaz Eu tomei somenino do papai Rapaz É somenino do pai E ontem E ontem Tava como Chorando papai Meu ai Fude papai Que o senhor me deu Com muito custo É chorando Mas eu espero que você vá no Le Cirque Não Eu vou Você aí Você aí fica feliz Le Cirque Que eu morro rapaz Vem cá Esteban É o Esteban aqui Olha o Esteban aqui Já pra você ficar feliz Olha o Esteban aqui Passei por lá Aqui na boca do rio em Salvador Passei por lá Lindo O circo tá lindo Tem que trazer umas imagens do circo agora Tá tão lindo ali Tá tudo novo Nova estrutura E o show também mudou Quem já foi Retorne Você também é meu convidado Eu vou voltar a retornar Novas atrações Nova estrutura Tudo diferente E essa galera que tá aí com você Aqui nós temos nossos palhaços Aqui ó É É Palhaços Tá ligado Você tá sabendo Você tá sabendo Você tá sabendo Que hoje temos espectáculo Não Le Cirque na boca do rio Oito horas da noite Na boca do rio Na boca do rio Do lado do centro de convenções Oito horas da noite Ah que bom Hoje Todo mundo No Le Cirque Isso mesmo No Le Cirque Meu amigo e minha amiga Bairro e boca do rio Salvador, Bahia, Brasil Tá lindo O circo tá lindo E quem quiser Quem quiser também tiver Mais informações No nosso Instagram Arroba Le Cirque Brasil Oficial E lá também tem o link do Simpla Pra tá comprando ingresso antecipado Chega lá Só entrar Apresenta o QR Code Gente, entra e assiste Opa Até eu pedi Me sujo aqui Vem cá Deixa eu ver esse trompete aqui Calma Aqui tem um alquinho Aqui Tudo preparado Calma Eu não vou botar minha boca aí Calma Eu posso Agora eu vou mesmo Será? Será? Pai Paga esse negócio Brutinho tá com medo Não tem que fazer isso, né? Vamos lá, Zéu Agora é a hora Vai Pode Por que tu matou o cururinho? É assim? Então você toca e eu sopro Vá Você toca aqui Toca aqui É horrível É horrível Eita Tá horrível? Bota a boca, Zéu Que isso? Ai, eu tô com medo Que isso? Tem mais respeito aqui nesse programa, não, ué? Bota a boca, Zéu Que negócio é Calma, homem Eu tô querendo Entrar na fanfarra do Lessic Tenta que Tinho, troca esse negócio aí Troca aí Vamos lá Ei, mais um pouquinho Mais um pouco A gente consegue colocar o Zéu lá Vai só treinar mais A gente vai colocar Ó, Lessic em novo local Daqui a pouquinho Também vai ter um novo integrante Isso, já posso Agora Agora Eu vou falar na trompete Vai Ó Por primeira vez Por primeira vez Ele vai fazer o trompete e falar Vou falar Como é? Seu nome? O Zéu O Zéu Isso Ó, ó Prepara, prepara Um Dois Três O Zéu Eita Uhul Eita, foi de bom O Zéu Peraí Não, calma Peraí O sistema é bruto Cuidado Eita Ei, cuidado Ô, meu Deus Eu vou cair num negócio desse Pô, ele não fala isso aí, mano O Zéu Mais uma vez Você é nosso convidado E convidando a todos aqui de Salvador Um espetáculo pra família Quem quiser se distrair Esquecer os problemas Lessic Na boca do rio ali Uma nova estrutura Um novo espetáculo Quem ainda não for Não foi Vá assistir Quem já foi Retorne Porque tá tudo novo Cadê Peixinho? Vem cá, Peixinho Vem cá Banda X10 Tá aqui, rapaz Rapaz Ô, meu irmão Obrigado por ter vindo Banda X10 Já disse que aquele Aquele clipe ali Custou mais de 50 mil dólares Diz que foi, né? Internacional Aumenta um pouquinho Aumenta, aumenta, aumenta Agora, Peixinho Esses dois aqui Devem ser contratados Com certeza Com certeza Pelo gingado Pelo gingado Pelo gingado Já dá pra contratar Não dá não Ó o pé Ó o pé Ó o pé Ó o pé Mostra o pé aqui Quase o mesmo tamanho Quase o mesmo tamanho Meu Deus O figurino tá perfeito Pra banda X10 Tá bom demais Tá bom demais Então vamos fazer o seguinte Eu vou conversar muito com você Mas eu e o Esteban A gente vai sair Os dançarinos ficam E aí a gente vai pro intervalo Com a banda X10 Então, vamos pra cima Bora ali, Esteban Vamos lá, então Daqui a pouquinho Bora, bora, bora Próximo V Tô aqui bebendo Em um botequinho De esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é fim de tarde Me bateu Uma saudade Me bateu Uma saudade Eu sei que eu não posso Ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é caindo Só que agora Bebida sem dignidade Me bateu Uma saudade Daquela que o coração mate 9-9-9-12-5-0-0-3 Olha eu que caindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Me chorava com tristeza Olha eu chorando E dando porcada na mesa Derrama, derrama Derrama, derrama a cerveja Vem com a X10 Bebê Fala comigo Vem Abre o braço Gente Fala Zé Vem com a Senhor Eu sei que eu não posso Ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é caindo Só que agora Bebida sem dignidade Me bateu Uma saudade Daquela que o coração O coração mate 9-9-12-5-0-0-3 Olha eu que caindo Outra vez Eu lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Me chorava com tristeza Olha eu chorando E dando porcada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Me chorava com tristeza Olha eu chorando E dando porcada na mesa Derrama, derrama Lembrei Que tô bloqueado E com tristeza Olha eu chorando E dando porcada na mesa Derrama, derrama Estás Vem comigo E dando porcada na mesa Vem comigo Que tô bloqueado Nanda Pra quemめ Dando porcada na mesa Vem comigo E aí 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 E esses dados são muito importantes, como você falou, para as empresas, vamos lá, para partidos políticos também, para várias áreas da sociedade. Até para você prestar um bom atendimento, você também precisa de uma pesquisa. Existe um tipo de pesquisa que é o cliente oculto, que alguns empresários contratam algumas grandes empresas, que é ter um consumidor que vai em uma loja comprar um produto para poder ver como é o atendimento, como ele está sendo recebido. Isso para oferecer depois um trabalho de maior qualidade, um produto, uma recepção de maior qualidade, um produto de maior qualidade para o consumidor final. Então, pesquisa tem várias áreas e uma delas é também para melhorar o atendimento para quem está consumindo aquele produto. Arilton, o Instituto Opinião, qual a rede social lá que a gente pode... Arroba Instituto Opinião e institutoopinião.com.br É o nosso site, caso alguém queira entrar em contato com a gente. Muito simples, muito fácil. Fica aqui comigo, Arilton, que eu quero que você... Vamos acompanhar juntos uma reportagem que a nossa equipe foi até o governador Rui Costa hoje. Claro que ele estava entregando, falando também da Feira da Mulher, que está sendo implantada a partir de hoje, mas ele também falou de movimentos políticos, não só no governo, no estadual, mas também no Partido dos Trabalhadores, que deve anunciar o candidato a governo no dia 13. Olha aí. Pelos corredores da Feira Março Mulher, realizada pela Secretaria de Saúde do Estado nesta sexta-feira, o governador Rui Costa autorizou mais de 10 mil consultas, além de exames e emissão de documentos para o público feminino. Também, serviços como mamografia, entre outros, estão fazendo parte da programação que inclui ainda emissão de carteira de identidade, inscrição no CPF e cadastramento da biometria no título de eleitor. Hoje, estamos na etapa da Feira da Mulher, aqui em Salvador. Fizemos na sexta-feira passada, lá na cidade de Seabra, quando inauguramos a unidade materno-infantil. E hoje, aqui em Salvador, vai até o dia 14. O objetivo dessa feira é atender as mulheres em exames e serviços. E nós faremos também em outras regiões do Estado. Além disso, nós estamos iniciando essa semana um regime de mutirão em todas as policlínicas do Estado, algumas funcionando até 24 horas, sábado e domingo. E o objetivo é zerar a fila de diagnóstico de exames para as mulheres. Além disso, nós estamos iniciando aqui, pelo Hospital da Mulher, um grande mutirão que ocorrerá em todo o Estado da Bahia. O mutirão pra zerar a fila de cirurgias eleitivas em mulheres. Mas, o assunto da coletiva de imprensa foi outro. Eleições 2022. Rui Costa falou da chapa majoritária, que será anunciada no dia 13 de março. E sobre o diálogo com o vice-governador João Leão, que pode desembarcar a qualquer momento na chapa da oposição. Tenho conversado hoje, conversarei hoje novamente. Leão, eu fiz com ele uma relação muito fraterna, uma relação que vai muito, mas muito além da relação política. E essa relação eu tenho orgulho de dizer e poder compartilhar com ele que na história da Bahia, nenhum outro vice-governador teve essa relação e nenhum vice-governador na história da Bahia teve o protagonismo, teve, eu diria, o compartilhamento do ato de governar que nós fizemos. Isso por todo o carinho e respeito que eu tenho com ele. Nós chegaremos com fé em Deus ao entendimento, superando eventuais polêmicas, que é natural num processo desse. Nosso grupo faz política com paixão. Tem outras pessoas que fazem política como negócio. E quem faz política como negócio não se emociona, é frio. Mas, graças a Deus, nosso grupo faz política com paixão. E quando você faz com paixão, às vezes a temperatura sobe, às vezes a temperatura baixa. Mas, com equilíbrio, com serenidade e com diálogo, você chega ao entendimento. É isso que nós estamos fazendo. E nós anunciaremos na próxima semana. Só estamos negociando com a agenda do Lula qual dia será. Mas, semana que vem, está certo, nós vamos anunciar. Jerônimo Rodrigues, atual secretário estadual da Educação, falou com a equipe do Brasil Urgente e mostrou-se preparado para concorrer ao pleito neste ano, caso seu nome seja o escolhido. Olha, nós temos ainda três nomes. Nesta sexta, nós teremos a definição da executiva do Partido dos Trabalhadores, que optará, que definirá, não é bate-chapa, é consenso, é diálogo, de três nomes. O da prefeita Moema, o do secretário Caetano e o meu. O que o partido decide hoje vai para o diretório, mas hoje o partido já oferece à comunidade baiana e ao governador Rui Costa, ao Jacques Wagner, o pré-candidato do PT, para que eles possam, e naturalmente, continuem dialogando com a coligação, a composição da majoritária como um todo. E essa entrevista aí é a primeira entrevista do pré-candidato ao governo do Estado do PT, na minha opinião, Jerônimo, que é o secretário de Educação. Essa é a primeira entrevista dele. Para mim, é o pré-candidato do PT. Mas para ele chegar a essa conclusão, o Instituto de Pesquisa, com certeza, foi contratado. A gente está falando, né, Arilton? Pois é, não foi o meu. Arilton, que é do Instituto Opinião, não foi o dele. Não foi o meu. Mas com certeza tem, né? Mas essa movimentação política toda aqui no Estado faz com que aquilo que a gente sempre fala, pesquisa é o retrato do dia, né, Osiel? A pesquisa, há um mês atrás, se fazia pesquisa com o nome do Wagner como candidato, agora já não serve mais, já é outra pesquisa, já é outro candidato, o quadro é outro e com certeza vai gerar uma ansiedade no meio político e também na população para saber o que esses movimentos que estão acontecendo nos últimos dias dentro do governo do Estado, no atual governo, vai refletir nas pesquisas daqui a mais alguns dias e no processo eleitoral, naturalmente, né? Arilton Freres, é assim mesmo? É assim mesmo, está certo. É assim mesmo, hein? O homem entende tudo! Entende tudo, viu, Brutinho? Rapaz, agora é isso. O Instituto Pesquisa serve para a sua empresa, serve para o partido político, serve para... Olha, ó, chegando aí o microfone aí. Serve para tudo. Então, você quer o Instituto Pesquisa? Qual o Instagram do Instituto Pesquisa, a opinião? Arroba Instituto Opinião. Arroba Instituto Opinião, muito fácil. Muito fácil mesmo. Vem cá, Arilton. Ô, Brutinho! Oi! Eu vou contratar o Instituto Opinião para saber como é que está você na rua. Fica aqui do meu lado. Ei, eu quero ir direto com esse rapaz aí, que eu já vi que o homem sabe de tudo, papai! É verdade. Rapaz, o Brutinho vai ter 100% do povo amando. Será, rapaz? É, olha aí, papai! O resultado já saiu! Vem cá, fazer uma moral com ele. Arrito, muito obrigado pela entrevista, viu? De nada, estamos à disposição. Prazer. E à disposição do povo baiano, que é muito importante. Tem uma pesquisa e a sua empresa também precisa muito, viu? Valeu, Arrito. Fica aqui com o Brutinho. Obrigado pelo menos. Fica aqui com o Brutinho. Tô aqui com o Brutinho. Cadê, cadê? Cadê Lauro de Freitas? Chama aí, Lauro de Freitas. Vai, vai! Cadê? Aí! Lauro de Freitas. Cadê X10? Cadê Peixinho? Tá aí! Cadê o homem? Cadê o rapaz? Tá pra cima! O sistema é bruto demais, viu, Peixinho? O sistema é bruto, rapaz. Rapaz, cadê o clipe? Bota o clipe aí. Bota o clipe aí de novo, aí. De 50 mil dólares. Olha, cadê? Bota aí na tela aí, filho. Eu tenho sorte que ainda estar aqui. Eu quase te perdi. Foi por um tri... Pois é, amigo. Só o clipe de 50 mil dólares. E o ônibus da banda? E o ônibus da banda? Hein? E o buzul da banda? Rapaz, Peixinho. Que padrão é esse, Peixinho? Tem que estar padronizado, hein? É, rapaz. Fazer o melhor pro público, né? Na realidade, a banda X10 está preparada pra essa série de eventos, de shows que com certeza vêm por aí, né? Sim, sim. A gente já está preparando, inclusive, a agenda pro Pará, pro Maranhão. A gente está voltando, né? Pra galera que é nosso fã, né? De lá do Pará. Pará, Maranhão. A gente está indo pra lá. Agora, no mês que vem, a gente já está fazendo turnê pra lá, já. Que massa. Coisa boa. E tem a rede social, né? Tem a rede social da banda X10. E tem o Peixinho também, né? E arroba Peixinho, cantor oficial também, pode seguir. Lembrando também que hoje tem o Arajuba. Amanhã tem o Simões Filho. E pra quem quer um show mais intimista, um show mais intimista, assim, a galera gosta de tomar aquele showzinho gelado, lá no Preto Bar, tá bom? Quem quiser ir, tá convidado. O governador Rui Costa já liberou aí pra 8 mil pessoas. Então já dá pra fazer um show maior, né? Já dá pra fazer um show maior. Inclusive, a gente já está montando já. Tem coisa boa pra gente aí já, viu? Então, meu amigo, minha amiga, olha o show da banda aí. A banda, meu irmão, é uma estourada lá no norte do país. É estourada, amigo. É estourada. E vem cá, rapaz, agora aquele clipe, Peixinho, meu amigo. Quase te perdi, né? Não é não? A música também é sofrida, hein? Como é o nome da música? Quase te perdi. Quase te perdi. Eu quase te perdi, bebê. Foi por pouco. Foi por pouco. Então vamos com mais música, vamos? Vamos pra cima, vamos pra cima, então. Mais música. Banda X10, Peixinho, aqui no Brasil, gente. X10. Bracinho. Vem se apaixonar comigo, bebê. Se não acha que tá um pouco tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Arrocha comigo, bebê Vai casar Tô feliz de verdade Assim, ó Mas peraí Tá ligando pra mim Por quê? Entendi Que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era tão como assim em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô cansando pra não me contar Tudo que você tá me falando Foda Beleza? Prazer Boa, boa demais Boa, boa 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 Obrigado. 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 Eu vou mandar um abraço. Obrigado. Fala que não fechou. A reivindicação é sua? A reivindicação é sua? Está fechado mesmo. BR-324 está fechado nesse momento. É próximo do bairro de Valéria. Sentido Valéria. Viu? Fechado. Várias manifestações e o motivo preço exorbitante da gasolina, do diesel no país. E na Bahia, a descaração é ainda maior por causa da refinaria Landulfo Alves, que agora se chama Selen e está na mão dos sheiks árabes. Devia todo mundo parar na porta da Selen, lá em São Francisco do Conde. Devia parar também na porta da Selen. Aqui, aumento não foi de 18% não da Petrobras, não. O aumento foi de... Está aparecendo minha barriga. Não tem problema não, meu amigo. Falar do preço exorbitante para aparecer aqui até... Até o punho. Bom, mas vamos encerrar. Meu irmão, o sistema é bruto demais. Pagar R$8,10, R$20,00. O sistema é bruto. Eu paguei R$8,26 na BR-101, amigo. O sistema é bruto. Brutíssimo. É difícil. Eu não sei nem como é que a banda X10 vai botar combustível naquele ônibus. Imagine. 2.8 por litro. Olha o ônibus da X10. Está difícil, hein, rapaz? Meu Deus do céu. Peixinho, obrigado, irmão. Agradecer a você, Eusiel. Obrigado mesmo. Que sempre ajudou a banda, sempre abriu as portas para a banda, tá bom? A gente, a banda X10, é muito grata de ter você como um parceiro nosso, tá bom? Manda um abraço para o Rodrigo. Manda um abraço para o Rodrigão, nosso produtor. Para a primeira dama, Carla. Carla tem que mandar, se não eu apanho. Tem um fã aqui no Brasil, aqui na Band. Manda um abraço também para o Érico. Alô, Érico. Fala comigo. Capacete é fã da banda X10. Ele ama a banda X10. É sério. Não me corte não, deixa aqui, viu? Deixa aqui, viu? Ele é fã. Então vamos cantar, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Vamos cantar. Tamo junto, tamo junto, Eusiel. Tamo junto sempre. Parabéns a banda X10, meu amigo e minha amiga. Que o sistema é bruto. E eu já fui. Tchau. Manda um abraço para Outem Brasil também, MB. Fala comigo, Outem Bahia. Vem comigo. É o Luke. Outem Bahia. Beijo, mãe. Cheiro. Ó, João. Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Ó, senhor. E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não iam comigo Tá se enganando E nem sabe disso Ó, senhor. Beijar Outras poucas As reponhas que terminam É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode ir Amorar E passar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Tchau 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 Tchau